Tu és o Deus que me vê quando o homem não vive Eu não estou só, eu não estou só Pois Tu és o Deus que me vê no ouvido Tu és o Deus que me vê no segredo Tu és o Deus que me vê quando o homem não vive Eu não estou só, eu não estou só Tu és o Deus que me vê no ouvido Tu és o Deus que me vê no segredo Tu és o Deus que me vê quando o homem não vive Eu não estou só, eu não estou só Mas Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no segredo Tu és o Deus que me vê quando o homem não vive Eu não estou só 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 Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E te aprisionou sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te perdedou se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes, sempre estou e do teu lado Deus está contigo e Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente todo o mal que sai É só pedir com fé que já é garantido Deus está contigo Deus não possui a vitória Deus vai te dar Até da sua altura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te perdedou Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes, sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente todo o mal que sai É só pedir com fé que já é garantido Deus está contigo E Deus o impossível Vitória vai te dar Até da sua cultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente todo o mal que sai Eu só pedi com fé que já é garantido Deus está contigo E Deus o impossível Vitória vai te dar Até da sua cultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo As vezes palavras não bastam Pra curar uma dor A dor que castiga e maltrata Um pobre coração Que está cansado de sofrer Pedindo Pedindo pra alguém O socorrer Triste a chorar Triste a chorar Sem solução achar Pra essa noite que não passa Pro dia arraiar Mas o cheiro é de sofrer Mas o cheiro é de sofrer Mas o cheiro é de sofrer E o cheiro é de sofrer A dor que não passa O cheiro é de sofrer Ele vai chorar e do teu coração Ele vai cuidar Triste a chorar, sem solução baixar Nessa noite que não passa Pro dia arraiar Mas o choro pode durar Uma noite inteira Mas a alegria virá Pela manhã O seu prato ficará Quando Jesus te desenhar Ele é uma manhã Não precisa mais chorar E no teu coração Ele vai cuidar Vai cuidar, vai cuidar Ele vai cuidar Vai cuidar, vai cuidar Ele vai cuidar O seu prato ficará Quando Jesus te visitar Ele é uma manhã Não precisa mais chorar E no teu coração Ele vai cuidar Vai cuidar, vai cuidar Ele vai cuidar Vai cuidar, vai cuidar Ele vai cuidar Aleluia Aleluia Ele precisa que cuida da vida Ele vai cuidar Glória a Deus Glória a Deus Jesus vai cuidar de você Diga Glória a Deus Glória a Deus Diga Glória a Deus Glória a Deus Diga 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 Glória a Deus São como esses surros no céu Quando estou chorando pra ti Um grito de uma alma a ninguém Da terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar Que me ama mesmo assim É tão limpeço aqui ser feliz A cada eu morrer ao tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Por eles a medicina do céu Você é tão bem presente pra mim Um novo coração transformador Se a cruz eu vou na cruz do meu filho Quando diz que a minha alma chora E os sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital Sempre há muitos surros no céu Quando estou chorando pra ti Um grito de uma alma a ninguém Da terra é capaz de ouvir Ele é só quem apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar O que me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz A cada eu morrer ao tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tua presença é o meu hospital Tua presença é a medicina do céu Seu povo é presente pra mim Um novo coração transformador Tua presença é a medicina do céu Tua presença é o meu hospital Toda vez que a minha alma chora E os sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São todos os erros que cometi E o Senhor não me transformou em meu São experiências que eu vivi Hoje cada lixo é a medicina do céu Meu orgulho é a Tua palavra, Senhor Ela é mais doce que o furo Será que eu estou? Vivo para o meu novo novo Tua presença é a medicina do céu Tua presença é a medicina do céu Tua presença é o meu hospital Tua presença é o meu hospital Tua presença é o meu hospital Diga glória a Deus Diga glória a Deus Deus eu só sei Que morreu em meu lugar Veio para me salvar É filho de Deus Que amor é esse Que mudou a minha vida E me restaurou Que amor é esse Que mudou a minha escolha E me resgatou É Jesus O filho de Deus Que entregou a sua vida Para salvar você e eu É Jesus O homem que nós olhou Sei que muitos não acreditam Mas eu conheço Mas eu conheço Pela fé Quem conheço Diga glória a Deus É pela fé O filho de Deus Que amor é esse Que mudou a minha escolha E me resgatou E me resgatou E me resgatou É Jesus Jesus O filho de Deus O filho de Deus Que entregou a sua vida E me resgatou A sua vida Para salvar você e eu E me resgatou É Jesus É Jesus O homem de Nazaré E me resgatou Sei que muitos não acreditam Bem forte pra Jesus Bem forte pra Jesus Bem forte pra Jesus E me resgatou O homem Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz Imenso amor que me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande com amor Tão grande me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande de um Deus Tão grande fiel pra cumprir O que um dia começou em mim Como pode me amar assim Como foi que se entregou por mim Sua vida derrubada Nada cruz imenso amor que me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande com amor Tão grande me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande e um Deus Tão grande fiel pra cumprir O que um dia começou em mim Tinha tudo para dar Me livrou das dores do passado Resumindo os meus defeitos Decidiu me amar O meu tão grande Um amor tão grande Me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande E um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou em mim Um amor tão grande Fiel pra cumprir Muito além do que sonhei Amor tão grande Tinha um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou em mim Em mim Em mim Aplauda bem forte a esse Deus Ele é fiel pra cumprir Que vocês conversam na tua vida Amém E ele está Pois um dia ele morreu Por mim Livre estou Pois um dia Condenado foi Ele mesmo se entregou Decidiu morrer Foi por mim Quando a iniquidade me levou Minha dívida apagou Me amou Retenção Quando foi por mim Derramou seu sangue Não está ali Ele ressuscitou Santo e carmesim Derramou sua vida em mim Ninguém tem amor assim Livre estou Pois um dia Ele é meu Livre estou Ele é meu Ele é meu Decidiu morrer Decidiu morrer Ele é meu Ele é meu Minha dívida apagou Minha dívida apagou Ninguém tem amor assim Tudo foi por mim Tudo foi por mim Tudo foi por mim Não está ali Não está ali Ele ressuscitou Ele ressuscitou Já me travesi Ele é meu Mas um dia Menina Quando foi por mim Ninguém tem amor assim Alive Pemora É grande comida em grande Alive 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 Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, tudo foi por mim, derramou o Seu sangue, não está ali, Ele ressuscitou, sangue e carnesi, derramou a sua vida em mim, ninguém teve amor assim, ninguém teve amor assim. Aplausos Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto do teu caminho. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito. Teu visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, eu te direi. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Se você puder, coloque-se de pé na presença do nosso beijo. Não cumpriu, Senhor. Não cumpriu os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Se você puder, coloque-se de pé na presença do meu amor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto do teu caminho. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Eu teswilo. Desesperado eu te busco, frenético acredito. Eu fiz a nossa tua face é tudo que eu preciso. Hoje vocês vão se declarar e eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu sei que vai Se vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Vai valer Vai valer Se vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Vai valer Vai valer Se vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena ver E quando o grande dia chegar 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 Já valeu a pena Já valeu a pena Já valeu a pena mesmo Se já valeu a pena Já valeu a pena Já valeu a pena mesmo Diga graças a Deus Ele fica bem forte Bem forte pra ele Bom dia gente E bom dia pessoa que está ao seu lado Olha nos olhos dela, dá um sorriso e fala assim Olha, Deus preparou esse dia pra abençoar você Fala pra ela aí Amém gente?